Fala galera, Vitória aqui em Planeia, trazendo mais um vídeo aqui no canal de Hill Club Racing 2 E pessoal, nesse vídeo vamos aqui para mais uma vez o desafio dos inscritos Então vamos nessa, e lembrando que eu também vou abrir aqui o baúzinho do maior campeão Esse baúzinho de 100 medalhas que vai ajudar e é muito bom, cara Ih, não tá aparecendo bugou aqui, foi? Ah, apareceu agora Vamos ver os resultados E na próxima, no finalzinho, eu vou deixar pra abrir no finalzinho, beleza? Olha só, ok Eu vou deixar pra abrir no finalzinho, pra ser mais legal Então vamos lá para os desafios, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal, beleza? Então vamos lá, Anderson Alves Vamos lá Eita, mano, é, mano, Mulender, né? Mulender é top demais Nossa Aí eu não... caramba, eu tentei aqui fazer alguma coisa, mas não deu certo não Nossa Caramba, a gasolina acaba muito rápido, beleza Vamos nessa aqui Mas Vamos para o próximo desafio Ana Yuson Vamos nessa Monster Truck Caramba, é top Monster Truck É bacana, hein? Vai, 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 vai Beleza E é porque eu não uso muito o Monster Truck E... É, ele é bacana Como é que eu não uso muito ele, não? Vai, vai, vai E vocês não tem ideia do que eu tenho que fazer agora Eu tenho que gravar muitos vídeos aqui pra vocês É só hoje, no domingo Eu já vou tentar gravar uns três E... Editar logo pelo menos dois, né? E tentar postar É, dois no domingo E ainda gravar um E sair editando quando eu sair, né? Porque... Porque não vai dar, não Quando eu saio Não dá pra editar Ou... Não dá pra editar o... E... Eita Nossa Sério, eu nunca fui com Monster Truck Nesse local aqui, então Eu tô desacostumado Vai, 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 vai Eu acho que o Monster Truck é o carro O maior carro do Reclamber Racing 2, né? O... O maior... Ele tem a maior opinião, né? Eu acho que sim Beleza Vamos dar o chá ao coração Vamos para o... Plinio, né? Vamos lá Esse aqui é... Esse é novo no Amino, né? Seja bem-vindo aí Plinio e no canal também Vai, 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 vai Pisa Eita Para pra eu ter pegado essa gasolina Vai, vai, vai Vai, vai Beleza Vamos, vamos, vamos lá Vamos para o próximo Então Aí o coração para o Plinio Vamos para o... Quem Quem o quê? Quem Hackzinho Não sei Quem Hackzinho Olha lá Quem Block O Vespa Caramba, o Vespa A Vespa, né? Ou a Scooter, né? Pode se chamar de Vespa Ou Scooter Caramba, o Vespa Com o... Os próprios Ser muito escrutos Mas é legal Muito bacana Beleza Deixa o coraçãozinho Eita JVCD Games Para o próximo E, é... Chegou mais um É... Mandaram mais um desafio Que foi o Cachorro Louco Mas ainda bem que ele mandou Antes de eu ter mandado um encerrado Porque... E também foi... Fechou, né? Seis, seis Ficou doze Então tem seis desafios hoje E seis ontem, né? Eita Eu era... Sei não Eu não sei nem se dá pra passar Ih... Nossa Meu Deus do céu Vamos tentar mais uma vez Vai, 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 vai Pisa Ah... Ah, não Vamos tentar mais uma vez Esse aqui é bem... Esse aqui é azul Dá pra usar os propulsores? Caramba Caramba Eu vou tentar pelo jeito normal E como que passa por ali? Tio O problema é que é... A chopper Ai, sim, Maria Caramba Eu não vou... Eu vou tentar passar Não... Eu vou gastar diamante Mas vamos tentar passar aqui Mais uma vez Vamos tentar Oh, yeah Agora sim Finalmente Finalmente Caramba Vem comigo É porque depois que a pessoa pega a técnica Aí Não tem como eu sair, não Mas como eu não peguei essa técnica E comecei a jogar Vem se eu vou fazer agora Ó Ainda bem que o cachorro louco Mandou logo E fechou no seis, seis, né? Fechou no seis, seis Beleza? Ih, é o carro super diesel Com o... A pintura natalina, né? Que se eu não me engano Essa pintura Você consegue no evento Que teve no natal E eu acho que não tem como conseguir mais uma vez, né? Esse aqui é raro Não sei nem se vai vir e voltar de novo Ou se pode vir com outra pintura, né? Seria interessante Se vir e escuta a pintura Bom, pessoal Então um salve aí para todos que participaram Desse vídeo, né? O Anderson Alves Ana Ilson Plinio Ken Hackzinho JVC JVCD Games Cachorro louco Então um salve aí E agora Nós vamos aqui para o diário Os batalhados, né? Jogar aqui com vocês Se pegar, né? O problema é esse Se pegar Tem essa Ah, se não pegar Eu vou pegar Vou ir no semanal Eu vou ir com Meu Vou ir com meu Fórmula Beleza Beleza Selera, selera Ok Beleza Bom, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Para apoiar o vídeo E agora eu estou na minha sala De gravar Muitos vídeos ainda No domingo Ainda eu tenho que gravar Um vídeo Gravar Ah, me lembrei Pessoal Quase me esquecendo De abrir o baú aqui Quase me esquecendo Beleza E 45 mil de ouro Esse sim É um baú muito top E estou me aproximando Perto do De 3 milhões de moedas Então vai ser muito interessante E vai ter muitos vídeos legais aqui E eu espero que vocês gostem Deixem muito like aqui embaixo Beleza Então é isso Olha o falou E é nóis Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintal